Olá pessoal, tudo bem? Professor Alec na área, volta para mim aqui. Vamos fazer agora algumas questões do Estatuto dos Servidores de Nova Friburgo. Eu separei aqui o que mais cai, o que a banca mais pede, o conceito geral. Vamos então para a nossa questão 1, tá? Pause o vídeo e tente fazer. O serviço público do Poder Executivo do município de Nova Friburgo é prestado por... E aí, o que vocês vão ser ao passar no concurso? Empregados? Empregados não, né? Empregados é mais na iniciativa privada, até uma empresa pública também, mas não é o nosso caso aqui. Funcionários, letra B, funcionários. Mas Alexandre não é servidores? Hoje a gente chama de servidores, tá? Mas o... tá, servidores. Mas a banca, a banca não, o Estatuto, ele usa um termo mais antigo, então ele usa funcionários, beleza? Vereadores não-seletistas também não, então letra B é o nosso gabarito. Vamos continuar. Beleza. 2. Pause e tentei fazer. Cargo público é cometidas por autoridade competente a uma pessoa. O que, pessoal? E aí? Cargo público a gente tem que saber que é o quê? Deveres... Volta para mim. Deveres, atribuições e responsabilidades. O dever de você prestar aquele cargo, o dever que você tem, o compromisso. As atribuições do cargo, que é fazer o que você passou para fazer no concurso. E as responsabilidades, tá bom? Volta lá. Letra A. Centro de deveres, correto. Atribuições, correto. Responsabilidades, correto. Bem tranquilo essa questão. Letra A é o nosso gabarito, tá? Direitos não, tá, pessoal? Competências também não, né? Direitos e deveres não. Deveres sim. Opa. Deveres sim. Beleza? Aqui, ó. Letra D. Toma cuidado. Deveres, atribuições e irresponsabilidade. Não. É responsabilidade. Irresponsável é aquela pessoa que não tem compromisso com nada. Beleza? Letra A é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Pause e tentei fazer. O vencimento é o quê? O vencimento é o dinheirinho. Dos cargos correspondem aos padrões básicos, previamente fixado pelo prefeito em. O prefeito, ele fixa o vencimento, pessoal, sempre por lei. Então, falou em vencimento, falou em fixar vencimento, vai ser sempre por lei. Decreto não, tá? Isso é muito importante. Decreto não, alvará não. Regimento não. Letra D é o nosso gabarito. Veja que tá bem tranquilo, né? Depois da nossa aula, ficou bem tranquilo. Letra D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Quatro. Os cargos públicos do município de Nova Friburgo são acessíveis a observados as condições prescritas em leis e regulamentos. É importante a gente ressaltar que a Constituição Federal diz uma coisa. O Estatuto dos Servidores diz outra. E a gente vai ter que responder questões de estatuto conforme o estatuto. O estatuto do servidor é mais antigo e ele só menciona brasileiros. Então é acessível aos brasileiros. Eu sei que você já é um pouco mais avançado, sabe da Constituição Federal, sabe que o estrangeiro, por meio de alguma lei, ele pode sim exercer algum cargo, mas aqui a gente vai ficar só com brasileiro, beleza? Por quê? Porque o Estatuto diz que é só brasileiro. E os portugueses? Em outro local, em outro local, a banca fala sobre portugueses, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, fica tranquilo. Então o número 4 é letra B, tá pessoal? Aqui tá errado, letra B. Vou consertar pra você, tá bom? Letra B. Quando você baixar o material já vai estar tudo certinho. 5. O exercício gratuito de cargo público é o quê? Você pode trabalhar de graça? Não, né? É vedado. Então letra A, nosso gabarito. Bem tranquilo. Eu espero que você tenha acertado. Vamos continuar. Letra A é vedado o exercício gratuito. Seis. Pause e tente fazer. Pois são providos em caráter transitório. Pessoal, se é transitório, e destina-se a encargos de direção, chefia, de consulta e assessoramento. Nós temos dois tipos de cargos, né? Os cargos efetivos, aqueles que são mediante concursos, que são os cargos que você almeja aí, a que você almeja. E também nós temos os cargos de comissão. O cargo de comissão é um cargo de chefia, é um supervisor, é um diretor. E tem um caráter mais transitório. É a resposta da número seis, tá? Então vamos lá. Cargos efetivos, não, tá? Cargos de carreira, não. Cargos de carreira e efetivos são sinônimos, né? Cargo em comissão, letra C, nosso gabarito. Cargo político, não, tá? Então letra C é o nosso gabarito. Vamos continuar. Sete. Pause e tente fazer, pessoal. Espero que tenha acertado aí. Os cargos em comissão são providos através de livre escolha. E aí, pessoal? Cargo em comissão. Quem vai escolher para preencher um cargo em comissão? O prefeito, tá? Então livre escolha do prefeito, beleza? Faltou o do aqui. Do prefeito. Pessoas que reúnam condições necessárias, investidoras, serviço público e competência profissional. Então é o prefeito, letra B, que escolhe quem que vai, volta, cadê, cadê, cadê? Quem que vai exercer um cargo em comissão, tá? Pode ser um servidor, um funcionário, na verdade, público? Pode ser. Pode ser um funcionário público, tá bom? O prefeito pode escolher quem ele quiser. Analise as afirmações. Vamos lá. A escolha dos ocupantes do cargo em comissão não pode recair em funcionário público, em funcionário do município, foi o que a gente acabou de mencionar. Pode. O prefeito, ele é livre para nomear e exonerar quem ele quiser. Encargo em comissão, tá? Então ele pode escolher funcionário público, sim, tá? Funcionário de Rio de... Nau-Friburgo, beleza? Então tá errado, a primeira tá errada, volta pra lá. A primeira está erradíssima. Cadê minha caneta aqui? Erradíssima. Se um funcionário der posse em cargo em comissão, para quaisquer que sejam os cargos, ele pode acumular com o seu cargo efetivo, exercendo os dois cargos, pois são cargos de natureza diferente. E aí, ele pode acumular? Não, né? Então tá tudo errado. Por quê? Porque via de regra, pessoal, os cargos não são acumulativos, tá? Ah, existem cargos que podem? Existem, tá? Existem cargos, mas há regra que não pode. Existem exceções, obviamente. Como, por exemplo, o pessoal de saúde, o pessoal de educação, esses podem acumular, beleza? Então, nenhuma está correta. Letra D é o nosso gabarito. Vamos confirmar. Letra D. Vamos pra próxima. Nove, pausa e tenta fazer. A função gratificada, tá? O que é função gratificada? A função gratificada, né? Volta pra cá. Imagine eu, servidor, na verdade, funcionário, né? Eu tenho que usar o termo mais antigo. Funcionário de Nova Friburgo. E aí, eu... Ali existe um departamento, tá? Com cinco funcionários. E aí, o prefeito, ele diz assim, ó, ali precisa de um diretor naquele departamento. Não tem ninguém ali pra... Não tem um cargo ali de diretor. Não tem um cargo de chefe. E aí, ele vai lá e me bota como chefe. Obviamente, eu estou exercendo uma função de chefe, tá? Não é um cargo propriamente dito. E eu vou ter uma remuneração a mais por isso, tá bom? Volta pra lá. Então, a função gratificada é uma vantagem acessória e é atribuída pelo exercício de encargo de chefia, acessoramento e outros. Tá corretíssimo, tá? É um dinheirinho a mais que você ganha, pois esse é uma função de... Função gratificada, função de chefe, né? A designação para função gratificada vigora a partir da data da publicação do respectivo ato. Sim, vigora de imediato, tá? Uma vez que foi publicado, que você será o chefe daquela sessão, já começou a valer. Não precisa esperar 30 dias. Quer dizer, não tem prazo de 30 dias. Já começou a contar, tá bom? Então, ambas estão corretas. Cadê? Letra C é o nosso gabarito aqui. Todas estão corretas. Um em dois. Letra C. Vamos para a próxima. Pausem e tentem fazer. Não esquece de baixar material, pessoal. Baixe o PDF aí comentado, tá bem bacana. Para você estudar pelo celular, para você imprimir, caso você queira imprimir. Eu deixei horizontal mesmo para facilitar aí você fazer pelo celular, beleza? Marca alternativa que não é uma forma de provimento. Eu tenho vários tipos de provimento. Prover. Provimento é quando você entra no cargo. Nomeação é o mais conhecido, tá? Mas eu tenho a promoção. Eu tenho acesso. Tá? Entra no cargo, beleza? Eu tenho a transferência que não é mais, que é inconstitucional segundo o STF. Então, ó, nomeação. Nomeação é o quê? Nomeação é, sim, uma forma de provimento. Eu posso ser nomeado para um cargo efetivo ou para um cargo comissão. Promoção. Promoção é quando você sobe na carreira, né? Quando você sobe de classe. E como cada classe tem uma quantidade de vagas, nona, décima. Eu entro na décima, depois de um tempo eu pulo para nona. Só vou pular para nona se tiver vaga aqui, tá? Então, a promoção acaba sendo também uma forma de provimento, que eu vou prover em outra classe. Vamos dizer assim. O acesso, que é o estranho, tá? Esse aqui é o acesso que é estranho, que a gente comentou. Isso aqui não tem nem como explicar direito, porque não vigora mais. E a exoneração tá errado, né? Porque a exoneração é quando você sai do cargo. Ou você sai porque você quis sair. Aí você pede exoneração. O nome correto é exoneração, não é demissão. Eu falei isso, né? Comentei isso. Demissão é um caráter punitivo. E quando você sai, você pede exoneração. Ou, por exemplo, quando você não passa no estágio probatório, você vai ser exonerado, tá? Beleza? Então, vamos lá. Letra D é o nosso gabarito. Esses aqui são os tipos de provimento. É importante memorizar. Vamos para a próxima. Onze. Qual alternativa também não é forma de provimento? Mais uma, pessoal. E aí? A gente viu que revisão é. Vamos pular. Transferência. Transferência é. Que é até estranho. STF diz que é inconstitucional. Readmissão. Readmissão também é. Readmissão é o caso que o servidor sai e ele volta por algum motivo. Ele volta. Também não vejo. É a situação. A situação é bem diferente. É bem diferente. Não é comum. O Estatuto do Servidor Federal não tem isso, por exemplo. E ele sai sem direito à vantagem. A reintegração, sim. Ele volta. É porque ele foi demitido. E foi invalidada a demissão dele. Ou a própria administração invalidou. Ou a justiça invalidou. Ele entrou com uma ação e ganhou. E aí ele vai ser reintegrado com todos os seus direitos e vantagens. Revisão não é, tá, pessoal? Revisão não é. Revisão, na verdade, faz parte do processo administrativo disciplinar. No processo, tem uma parte que você pode pedir revisão, tá? Depois que ele é julgado, você pode pedir revisão, tá bom? Vamos continuar. Letra A, nosso gabarito. Doze não é a forma de provimento. Mais uma. Pra gente decorar, né? O aproveitamento, reversão, acesso e remissão. E aí? Aproveitamento, sim, tá? O aproveitamento é quando você fica em disponibilidade, tá? Você fica em disponibilidade. Sei lá, o seu cargo, por exemplo, o seu cargo foi extinto. E aí você vai ficar em disponibilidade pra ser aproveitado em outro cargo. E quando você é aproveitado, volta pra mim. Quando você é aproveitado, você entra naquele cargo. Então, é uma forma de provimento, sim. Reversão. Bem, pessoal, reversão também é, tá? Reversão também é. E detalhe, né? Se você assistiu minha aula lá no YouTube, vocês perceberam que eu não falei sobre reversão. Por quê? Porque o estatuto não fala sobre reversão. Ele fala que tem, mas não fala o que é. Então, a gente vai pular. A reversão é, sim, uma forma de provimento. Mas pra você que ficou curioso, pessoal, reversão, né? O estatuto não fala, mas a gente sabe mais ou menos o que é reversão, porque existem outros estatutos também. Reversão é quando ele fica doente, tá? Tipo assim, ele fica doente e é aposentado por invalidez, e por algum motivo ele melhora. E ele já pode trabalhar. E aí ele volta pro cargo dele. O nome disso é reversão, tá? Então, ele é aposentado e ele pode voltar a trabalhar. O nome disso é reversão. Veja que ele preenche de novo o cargo. Ele proveu o cargo novamente. Acesso. Acesso é o estranho, né? Que eu comentei com vocês. É, sim, uma forma de provimento. E remissão. Não é, tá? Remissão é perdão, né? Remissão não é forma de provimento. Beleza? Letra D, nosso gabarito. Vamos pra próxima. Treze. A nomeação é feita, exceto... E aí? Nós temos, né, basicamente, três tipos de nomeação. Tá? Na verdade, dois, né? O mais importante são dois, pessoal. Em caráter refetivo, quando você é nomeado. Alexandre, o que é nomeado? Você pode levar em consideração, assim, pra você ter uma coisa concreta, que nomeado é quando o seu nome aparece no diário oficial pra você ir tomar posse. Eu declaro pra devido os fins que a Alexandre venha no dia tal, tal, tal... Vinha no dia tal, em tal lugar, a tal hora, pra assinar o termo de posse. Isso é nomeação, tá? Pra você ter uma ideia melhor. E aí você pode ser nomeado em caráter efetivo, quando você preencheu um cargo de concurso, você passou no concurso, né? E foi chamado. Volta pra lá. Em comissão, quando você é amigo do prefeito, grosso modo, e aí o prefeito te chama pra exercer um cargo de chefia. E em substituição também, pessoal, tá? Tem substituição também. Substituição. Beleza? Então, efetivo sim, comissão sim, substituição sim, contratação não, tá? Mas os contratados? Os contratados é outra coisa, tá? Não é nomear, tá bom? Então, letra C no nosso gabinete, porque não é, não é, tá? Não é. Vamos pra próxima. 14. João foi nomeado a um cargo público, mas não entrou, não entrou, tomou posse, né? Na verdade, não tomou posse, tá? Deixa eu ver aqui. Tente fazer, pessoal. Não tomou posse. Nesse caso, João será o quê? Se João, ele foi nomeado, o nome apareceu no diário oficial pra ele iria tomar posse. Não foi. E aí, pessoal? Ele será o quê? Ele será demitido? Isso qualquer um marcaria, né? Exonerado? Não, o termo correto. A nomeação será tornada sem efeito? Letra C no nosso gabarito. A nomeação será caçada após o prazo de 30 dias. Não tem prazo, né? É claro que ele tem que tomar posse, porque se ele não for tomar posse, a nomeação será sem efeito. Por que ele não é demitido ou exonerado? Porque ele só pode ser demitido, no caso, demitido, né? Como punição. De um cargo que ele já esteja no cargo. Ele nem entrou no cargo. Quando que o cargo é seu? Quando você toma posse. Quando você assina lá, eu quero aquele cargo pra mim. Pronto. Tomou posse. O cargo é seu. Tá? Beleza? Beleza, né? Volta pra lá. Letra C, então, nosso gabarito. Vamos confirmar aqui. Letra C. Vamos pra mais uma. Sobre o concurso marca a alternativa incorreta, quer a errada. Isso não pode dar mole. É bom você já fazer um circo, quer a errada. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo efetua-se mediante concurso público. Tá correto, pessoal? A primeira investidura é por concurso público em cargo efetivo? Sim, né? Olha isso, mas existem outras investiduras? É porque o cargo efetivo, ele é o quê? Ele é dividido em classes. Alguns, né? Alguns são singulares, outros em classes. E aí você vai subindo de carreira, tá? Subindo de classes, na verdade. Então, aí, no caso, não seria a primeira investidura mais quando você sobe pra outra classe, né? Mas quando você vai na primeira classe, é mediante concurso público. Tá correto isso aqui. Não é o nosso gabarito. O concurso público será de provas escritas e de títulos, tá? Tá errado ou tá certo? Tá errado, né? É o nosso gabarito. Por quê? Isso aqui é uma pegadinha clássica de banca, pessoal. Bom, o concurso público, ele vai ser o quê? De provas ou de provas e títulos. Quando eu falo que é de provas e títulos, eu tô dizendo que todos os concursos vão ter títulos. Mas não é. Ah, mas o meu concurso é assim. Beleza, geralmente o pessoal de ensino superior, né? Especificamente o pessoal de educação, geralmente é um título, tem título pra dar mais pontos. Mas outros não são. Outros são apenas provas. Então o concurso, ele será de provas ou de provas e títulos, beleza? Por isso que a letra B está errada. O concurso público será, subsegeramente, de provas práticas, né? Sim, pode ter provas práticas, tá correto. Na data da posse, o candidato aprovado em todas as fases do concurso deverá ter 18 anos completos. Isso aqui surge aquela dúvida, né? Alexandre, tenho 17 anos. Não vou me inscrever nesse concurso, né? Ou então tenho 16, até 16 de repente. Não vou me inscrever, porque eu não posso. Pode, você pode se inscrever no concurso. Não há problema algum, você vai lá, vai fazer a prova. O que você não pode é tomar posse, assinar, né? Assinar o seu termo de posse com menos de 18 anos. Isso não pode, tá? Então presta atenção. Você tem que ter 18 anos quando você for assinar a posse, tá bom? Assinar o seu termo de posse. Ah, e quando for nomeado? Você vai ser nomeado normalmente, mas quando tomar posse, você tem que ter a idade de 18 anos, tá bom? Completos. Top, top, né? Volta pra lá. Vamos continuar a letra B, então, nosso gabarito. Letra B, vamos pra próxima. 16. Não se publicará, analisa afirmativa, né? Não se publicará o edital para provimento de qualquer cargo, enquanto não extinguir o período de validade do concurso anterior, havendo o candidato aprovado e não convocado para investidura. E aí, pessoal, verdade? Verdade, né? Esse é o caso que eu comentei com vocês. Enquanto tiver, gente, candidato aprovado no concurso, se o concurso estiver na validade, a validade é de até dois anos prorrogável por igual período, o Estatuto não fala sobre isso, mas esse realmente é o prazo, não pode ter outro concurso, tá? Tem que chamar esse pessoal aí. É a de 35 anos a idade máxima a inscrição em concurso público para ocupar cargo ou função pública municipal. Existe idade máxima? Não, né? Não existe. Então, tá errado. Tá errado demais isso aqui. Não existe idade máxima. Só existe idade mínima para tomar posse que é 18 anos. Então, a 1 está correta e a 2 está errada. Então, somente a 1 está correta. Letra A, o nosso gabarito. Letra A. Vamos pra próxima. É claro, pessoal, existem alguns cargos que têm idade, tá? Mas via de regra não é uma regra que 35 anos é uma idade. Não é uma regra. Existem alguns cargos específicos. 17, pause e tente fazer. A nomeação, a nomeação, a nomeação é o ato que completa a investidura. Quando fala completa investidura, eu sempre uso uma expressão assim. O cargo é meu. Eu estou me acostumando a escrever nessa mesa digitalizadora. É horrível. O escritório sai meio feio. Mas dá pra entender, pessoal. Ó, o cargo é meu. O cargo é meu. Quando é isso que acontece? Quando você toma posse. Não é quando a nomeação. Então, a nomeação não é um ato que completa a investidura. É a posse. Errado. Preste atenção, tá? Volta pra lá. Errado isso aqui. Não haverá posse nos casos de reintegração, acesso e designação. Tá certo. No caso de reintegração, o quê? Reintegração é quando o servidor ele é reintegrado. Por exemplo, ele foi demitido, invalidado a demissão dele, ele volta. Ele era integrado, voltou, ele vai ser reintegrado, fazendo juiz aí os seus vencimentos, tudo que foi tirado. E aí, essa reintegração não é posse, né? Não precisa tomar posse. Ele vai só entrar em exercício, tá bom? Então, tá certo a 2. Somente a 2 está correta. Letra B é o nosso gabarito. Vamos achar a próxima. São requisitos para posse, exceto. A gente viu, isso aí cai muito em prova também. A gente viu que, tudo que cai em prova, tá pessoal? Resultando. Algumas coisas caem mais. A gente viu que para posse tem que ter algumas coisas, né? Vamos lá. Primeiro, a nacionalidade brasileira ou a portuguesa. Tá certo, pessoal? Aqui querra que não é, tá? Não é. Pessoal, nacionalidade brasileira ou portuguesa é um requisito, tá? É um requisito. Então, aqui, tá correto. Então, não é o nosso gabarito. Que é aquela que não é. Toma cuidado que portuguesa já está atualizado conforme a Constituição Federal. São os famosos portugueses equiparados. Os portugueses equiparados, volta pra mim aqui, é tipo assim, se houver tratamento igual lá em Portugal dos brasileiros, nós trataremos igual aqui também, tá bom? E aí temos essa igualdade. Então, eles podem sim. Eles podem até se candidatar também a um cargo público, por exemplo, né? Um cargo político, na verdade. Então, tá corretíssimo. Volta lá. Pleno gozo dos direitos políticos. Tem que estar de ok, ok com os direitos políticos. Não é o nosso gabarito. Idade mínima de 16 anos. Tá errado. A banca sempre muda isso aqui. Esse é o nosso gabarito. A idade mínima tem 18 anos, tá? Não pode dar 16. Quitação com as obrigações militares. Sim. Perfeito. Mas, no caso, os homens, né? Então, a letra C é o nosso gabarito. Volta aqui. Opa, volta aqui. Aqui nós temos mais coisas, tá, pessoal? Direitos políticos, funções militares, aptidão física e mental, habilitação de concurso, CPF, tá? Tem outras coisinhas também. Vou deixar o PDF, você faz o download e você dá aquela revisada na parte também dos comentários. Analisa afirmativa. Vamos lá. No ato da posse, o candidato deverá apresentar a declaração negativa por escrito de acumulação de cargo, emprego ou função pública. Sim, existem duas coisas que são importantes no ato da posse. Primeira, é declarar que você não exerce nenhum outro cargo público. Eu declaro, padre do Fins, que não... não... não, é... Eita! Não exerça nenhum outro cargo público. Beleza? E o outro, é a declaração dos seus bens. Vai declarar o que você tem de bem ali, de patrimônio, naquele momento. Tá bom? Volta lá. Tá correto isso aqui. É competente para dar posse o chefe do Poder Executivo Municipal. O prefeito, né? Sim, o prefeito que vai dar posse. Mas o Alexandre, ele vai estar lá me recebendo? Não, pessoal. Geralmente, não. Depende do cargo, né? Mas isso quer dizer que o prefeito que vai estar em nome do prefeito, tá? É o prefeito que está te dando posse, tá bom? O documento está em nome dele, tá bom? Então, as duas estão corretas. Letra C é o nosso gabarito. Bem tranquila essa questão também. A gente vai para a próxima. Vamos lá. Pause e tente fazer. Segundo os subservidores, qual alternativa está incorreta, quer a errada? Poderá haver posse mediante procuração? Pode sim. Pode, pessoal? Pode. É uma procuração específica, tá? Mas pode sim. O que é isso ali? Imagine, por exemplo, eu que sou de São Pedro Aldeia. Imagine eu, por exemplo, tenho que tomar posse lá em Nova Friburgo e não posso ir por algum motivo, pessoal. Eu posso fazer uma procuração por um advogado dando poder para ele tomar posse no meu lugar. E aí ele vai lá só assinar um termo de posse, tá? No caso, eu que não posso ir. Então pode, tá? Então eu não posso ir, mas o advogado vai por mim. Ele assina. Obviamente, ele vai me cobrar por isso, né? Ele vai fazer isso de graça. E aí eu dou uma procuração para ele específica nesse caso. A procuração tem que dar poder para ele para tomar posse exatamente naquele concurso. Tá bom? Então tá certo. Volta lá. Estágio probatório é o período de três anos de efetivo exercício. Sim, o estágio probatório é três anos, tá, pessoal? São três anos que você vai ser avaliado a sua assiduidade. A gente vai ver direitinho quais são os tipos de avaliação do estado de probatório. São três anos. E se eu não passar no estado de probatório, você será exonerado, tá bom? O exercício do cargo terá início no prazo de cinco dias. Não, aqui que está o erro, letra C. Você não pode esquecer de forma alguma que você tem 30 dias, até 30 dias para entrar em exercício. Como assim, Alê? Se eu assinar o termo de posse agora, eu tenho até 30 dias para entrar em exercício. Ah, se eu não vou entrar no primeiro dia logo. Beleza. Top. Mas você tem até 30 dias segundo o estatuto, tá bom? Aqui é 30. Se tivesse 30, seria correto. Não pode esquecer, cai muito em prova. A promoção não interrompe exercício. Claro que não. Você está, você de repente foi promovido, o exercício continua, pessoal. Você só foi promovido, tá? Você subiu de classe. Letra C é o nosso gabarito, letra C. Aqui está errado, tá, pessoal? Tá, está errado isso aqui. Tá erradíssimo isso aqui, que é a letra C, tá? No seu material, no seu material, vai estar tudo certinho que eu vou alterar, beleza? 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 O que é a letra C? Obrigado.